Essa aqui é a pousada Cabanas da Serra, que é a pousada que nós ficamos aqui em Urubici. Você vê os chalézinhos aqui e ela está bem imersa aqui na natureza, bem no meio aqui de uma zona rural. Ali atrás normalmente ficam vários cavalos, mas agora nesse momento eles não estão. Aqui é a nossa Tucson, e aqui é o nosso chalé. É a nossa cabana. E olha o cara de bike aqui saindo do chalé, esse bonitão, aí é meu marido. Olha lá que delícia, com a dineris dele. Aqui agora a gente já está empacotando para ir rumo à Câmara do Sul. Vou mostrar aqui o chalézinho rapidinho também, para vocês verem o nosso chalé. Que show de bola que foi. Espaçoso. Agora sem a nossa bagunça, melhor, né? Aqui, ó. Espaçosão. Bem gostoso. Foi a nossa morada aqui por cinco dias. Aqui, ó. Aqui, ó, o viso do quarto. A janela, tudo vegetação em volta. Muito bom. Você acorda de manhã, ouve os passarinhos, e as montanhas. Tem os cavalinhos na sua janela. Bastante, gostoso. Olha que delícia. TIAGO Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto